Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral. Você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Carlinhos Vidente faz previsões de arrepiar e deixa um alerta. Pessoal, vou rodar esse vídeo do Carlinhos, inscrevam-se no canal dele, o contato dele vai aparecer durante o vídeo para quem quiser agendar uma consulta, tá? E pode rodar essas previsões de impactar do famoso Vidente. O live que eu vou falar com vocês aqui, nessa falar que eu vou falar aqui agora. Infelizmente, nos próximos dias... Infelizmente, nos próximos dias, o Brasil, pela ignorância... Pela ignorância... Pela falta de Deus no coração de algumas pessoas... Nos próximos dias, o Brasil vai estar perdendo... Uma pessoa... Uma das pessoas mais famosas no Brasil... Escuta o que estou dizendo para vocês. Nos próximos dias... O Brasil... Pela ignorância... Pela intolerância... O Brasil vai estar perdendo uma das pessoas mais famosas nas redes de televisão. Quando nós falamos de rede de televisão... Nós não estamos falando de ninguém morrendo por idade, porque o pessoal julga um monte de gente aí. Não tem nada a ver. Infelizmente, perdendo a vida por alguém que tentou roubar ou matou, sei lá. Coisa assim. Eu vejo isso... E vocês podem se preparar aqui... É gente muito... Mas gente muito famosa. É gente do estilo de Gugu para cima. Tá? Então, prestem atenção... Aguarde que vocês vão ver... A intolerância... A tristeza... Daquelas pessoas que tem o Zói Grande... Tá? Infelizmente, tirando a vida de uma pessoa muito... Muito famosa no Brasil. Então, vocês se preparam que vocês vão estar vendo isso. Claro que eu não vou comentar. Posso garantir para vocês que a pessoa está na ativa. Tá? Muito famosa. Infelizmente. E lembrar também... Que a gente vendo tudo... Vocês lembram... Vocês estão vendo o terreno remoto que houve lá na Turquia? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Então, prestem atenção que eu não vou nem fazer vídeo. Porque são previsões que eu já tenho ela. Marca bem o que eu vou falar com vocês. Se vocês acham que o que vocês viram na Turquia... Pela televisão... Foi uma tragédia? Eu acredito que foi uma tragédia horrorosa. Triste. A tragédia... Fora do comum... E que ninguém esperava aquilo... E espera aquilo em lugar nenhum. Marca bem os nomes... Dos países que eu vou falar para vocês aí. Equador... Bolívia... Chile... E Brasil... Marca bem... É bom que vocês compartilhem isso aqui... Para vocês sentirem. E um desses países... Terão a situação... Daquele tipo a maior... Mas atingindo todos esses países que eu disse para vocês aí agora. O Brasil será um dos países atingidos. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Marca bem esse nome que eu citei para vocês. Ontem... Tá? Eu venho da reportagem fazendo um levantamento. Que é nesse momento em que você faz levantamentos profundos. Que você começa a enxergar aonde... Aonde muita gente não enxerga. E que jamais querem acreditar. Vocês ouviram muito bem os nomes que eu dei. Marca bem esses nomes que eu dei para vocês aí. Que vocês vão ver... O que vai acontecer nesses países que eu disse. Inclusive o Brasil. Tá? Aí vocês vão lembrar... Daquela previsão lá atrás. Lá atrás que eu comentei... De um terremoto no Brasil... Com uma grande magnitude. Eu estive no Chile... E fui colocado lá... Com um monte de pessoas... Fazendo perguntas para o Carlinhos Vidente. E me perguntaram para mim... De onde eu via... Algum terremoto no Chile. Que os sismos... Daquele país naquela época... Não via nenhum terremoto grande. E eu falei para eles que eu via do sul. Para quê? Ali foi chacota. As pessoas que estavam... Fizendo a chacota danada. Como? Que nada? Dez dias depois me chamaram lá. Sete pontos alguma coisa deu no Chile. Tá? Sacudia tudo. Eu não estou inventando. Vocês podem puxar na internet aí, ó. Vai lá ver lá com o meu nome... Que eles colocaram em mim lá no Chile, lá. Dez dias depois que eu estive lá. Tá? No Japão... Esse mês... Será um mês muito triste. No Japão... Escuda o que eu estou dizendo. Atenção, senhores. Que mais no Japão. Esse mês será um mês muito triste. Desse mês... Até o dia 15 do mês que vem... Será um dia muito pesado para o Japão. É possível aparecer um terremoto no Japão. Desse mês... Até o dia 15 do mês que vem. São previsões que eu tenho feito lá atrás. São previsões que eu fiz lá atrás. Não é previsões que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Então... Vocês anotem. Aguardo que vocês vão ver o que eu estou falando com vocês. Então a gente fica triste. Pensa que eu fico feliz com essas coisas. Eu não fico não. Tá? Ontem eu estive vendo pela televisão... Falando lá desse terremoto. E eu fui fazer um levantamento. E eu lamentavelmente... Lamentavelmente eu vi tudo isso. Nesses países que eu citei o nome. Esperem que vocês tenham gravado essa live. Isso é muito importante. Copia essa live. Porque quando falado... A partir de agora... Vocês vão ver muitas matérias de outras pessoas aí. Copiando quase que igual. Tá? Para vocês... Vamos ver o que eu estou dizendo para vocês. Eu só gostei que vocês... Dê uma olhadinha nas gravações dos vídeos que eu tenho feito alguns anos atrás. Falando desse terremoto. Aguardo que vocês vão ver o que eu estou falando. Se vocês estão achando... Que aquilo que foi feito... Que teve lá... Que teve esses dias... Lá na Turquia... Eu não desejo nenhum para ninguém. Tá? Porque eu também moro no Brasil. Se eu vejo o seu... Se vocês acham que aquilo é feio... Vocês vão ver. Então, gente. Quero passar para vocês agora. Minha consulta é apenas uma cesta básica. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Que Papai do Céu... Interfira... Em tudo isso que vocês ouviram aí... Dessas previsões minhas. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Eu vou estar atendendo. Minha consulta é apenas uma cesta básica. Bom, meus amigos. Peço a opinião de vocês nos comentários. Peço o like de vocês. Que inscrevam-se aqui no canal, né? Bom lá também no canal do Vidente Carlinhos. A gente só consulta. Forte abraço para vocês e até mais.